Oi gente! O vídeo de hoje é uma collab com a Carol Mantrim Já tinha muito tempo que a gente tava querendo trazer esse vídeo pra vocês Mas agora finalmente deu certo A ideia do vídeo de hoje é uma copiar a maquiagem da outra Mas assim, eu estou em desvantagem porque vocês sabem que a Carol arrasa nas maquiagens Ela faz uma maquiagem mais linda que a outra Sério, se vocês entrarem lá no Instagram dela, vocês vão pirar Porque todo dia ela posta uma make diferente, uma coisa mais linda que a outra Mas ao mesmo tempo, né, vai ser desafiador Porque eu vou ter que reproduzir a maquiagem dela e ficar o mais parecido possível com a make dela Deu pra entender? E lá no canal dela também, ela acabou de postar um vídeo copiando a minha make E eu tenho certeza que ela arrasou, viu gente? Não tenho dúvida disso Então depois vocês corram lá no canal dela também Porque vamos ver, né, se deu certo, vamos ver o que que deu Vamos ver também o que que vai dar essa maquiagem aqui que eu vou fazer Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica muito aqui em gostei Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos Afinal, a gente tá no Ana Todo Dia em Março Então, vamos lá Bom, gente, até coloquei essas orelhinhas aqui pra não me atrapalhar a fazer a make Ficou linda? Ficou demais Maravilhosa Agora, o primeiro passo que ela faz é colar um durex aqui do lado E ela começa do olho Eu raramente começo do olho Mas como é uma make colorida, eu acho que realmente vai dar mais certo começar do olho Gente, nesse vídeo eu já estou com o meu cabelo pintado, viu? Porque vai ter vídeo aqui nesse ano todo dia que eu vou estar com o cabelo pintado Que eu não vou estar e aí vai ficar aquela confusão Mas é isso aí Eu ia começar a fazer o olho aqui igual ela fez Só que eu percebi que eu estou em desvantagem Porque ela já tava com a sobrancelha feita E eu não fiz a minha ainda Então eu vou fazer aqui rapidinho Prontinho, sobrancelhas feitas Agora eu vou aplicar esse, tipo uma base uniformizadora, sabe? Na minha pálpebra Porque eu não sei se ela aplicou ou não No vídeo não mostra Mas como é uma make colorida Eu sei que se eu não passar nada assim A maquiagem nem vai realçar Não vai fixar direito, sabe? Ah, que legal Eu tenho um pincel até parecido com o dela, gente Ela pega um pincelzinho mais ou menos assim E aí ela vai usar uma sombra vermelha Eu achava que era rosa Mas no vídeo eu percebi que era vermelha mesmo Só que a dela eu acho que é um vermelho meio rosado, viu, gente? Sei não Eu tenho essas aqui Aí eu acho que eu vou misturar esse vermelho Nossa, tá laranja no vídeo, viu? Eu vou misturar esse vermelho com esse rosa Talvez esse outro vermelho aqui E vou misturando aqui, vamos ver E o esfumado da Carol Ele é meio gatinho assim, sabe? Não é um esfumado todo redondo Ele faz meio que uma pontinha de gatinho Não sei explicar Mas é mais ou menos Gente, eu acho Que eu subi muito a sombra Eu acho que ela era um pouquinho menos assim, sabe? Menos pra cima Deixa eu ver se eu consigo limpar um pouco Não vou desistir Vai dar certo Tem fé que vai dar certo, viu? Agora ela vem com uma sombra roxa Gente, uma dica Pra quando vocês forem aplicar uma sombra colorida Na pálpebra móvel Nunca aplicar com um pincel muito fofinho Porque a sombra meio que evapora, sabe? Então eu sempre aplico com esses pincéis de esponjinha Ou com o dedo Gente, esse aqui ficou parecendo que eu levei um muu no olho Tá, vamos esfumar e ver o que vai dar Não, mas eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso No vídeo dela tava meio assim Eu acho Tá, agora, gente É o seguinte A Carol, ela vai pegar uma cola de cílios Fazer um delineado com essa cola E colar um glitter rosa Rosa meio roxo, não sei Só que Eu tenho esse delineador em glitter da NYX Que é um glitter roxo Que eu acho que vai dar esse mesmo efeito do glitter dela, sabe? Então eu vou usar ele Eu também trouxe um glitter rosa Caso não dê certo Mas eu acho que esse aqui vai dar o mesmo efeito Gente Meu delineador secou, vocês acreditam? Tô chateada Então vamos lá, né? Fazer do jeito que a Carol fez Eu tô com medo disso aí, viu? Mas vamos lá Ó, então eu tenho esse glitter primer Isso aqui, ó É um primer de glitter da NYX Que eu acho que dá certo pra fazer isso Eu vou fazer o delineado com ele Colocar aqui na minha mão Depois eu vou vir com o puro glitter da Yes Cosmetics Esse aqui é o rosa quarto Torçam por mim pra dar certo Nossa, que nervoso Fiquei muito tensa, gente, pra fazer esse delineado Mas eu acho que vai dar certo Tô com um pensamento positivo Tá Fiz o delineado aqui Não sei se funcionou Não sei se era isso mesmo Mas agora eu vou tirar o durex Ai Nossa, gente Acho que eu colei muito colado Tô quase chorei aqui Segurei o choro Gente, esse negócio dá muito certo Olha como fica legal Esse lado de cá Só deu uma borradinha aqui embaixo, ó Mas isso daqui também a gente arruma Na hora de passar a base O corretivo e tal O próximo passo é os cílios postiços Vou colar uns bem grandões, assim Porque ela também usa um bem grandão Vou ali colar os cílios E já volto Voltei cílios colados Ai, os cílios dão um realce, né Mas eu tô agoniada Porque eu quero fazer a pele logo Então agora é a hora de aplicar a base Primeira coisa que ela aplica é a base Então vamos lá Ela usa uma base da Tracta Que tem a cobertura muito alta Eu não tenho essa base Inclusive tenho curiosidade Pra testar e usar ela Porque eu já vejo muita gente falando bem dela Mas eu escolhi uma outra base Que eu tenho aqui Que tem a cobertura muito alta também Que é essa daqui da Eudora Skin Perfection Eu amo muito essa base A minha cor, pra quem pergunta É a Beige 1 Na verdade, às vezes eu faço uma misturinha De um tom mais claro que esse Com outra base mais escura Também dá certo Se eu não me engano Ela aplica no pincel Depois no rosto A gente tem que tomar muito cuidado Quando faz a pele Depois do olho Pra não estragar O olho que a gente fez Então ao invés de continuar Usando esse pincel grande Vou pegar esse aqui Que é um pouco menor Pra espalhar aqui na testa Agora eu peguei um bem pequenininho Pra realmente fazer Esses mínimos detalhes Aqui, ó Agora é a hora do corretivo Vou usar esse corretivo Em bastão Da quem disse Berenice Ela aplica, assim, bastante Nas olheiras Ok E ela aplica no nariz também Ela espalha com uma esponjinha Eu esqueci de trazer a minha Até ribou Mas eu vou espalhar com esse pincel aqui Ah, mas antes de espalhar com ele Eu vou pegar esse pequenininho E vou espalhando aqui, ó Do ladinho da sombra, sabe? Agora é a hora do pó Pra deixar o rosto mais matificado Agora eu vou fazer o contorno do rosto Vou pegar essa paletinha aqui E vou usar esse aqui, eu acho Ou esse Talvez uma misturinha dos dois Depois do contorno Ela passa o iluminador Vou usar essa paletinha aqui Da Ruby Rose Que eu mostrei pra vocês No vídeo de recebidos Testei junto com vocês E eu vou usar Assim, dá pra ver que ela usa Um tom meio dourado Então eu acho que eu consigo Misturar esse com esse Vamos ver se vai ficar legal Uau, gente Que que é isso desse iluminador? Quando ela tá fazendo o iluminador A gente percebe que ela voltou Com uma sombra colorida aqui embaixo Ela passou tipo a sombra rosa Meio vermelha aqui embaixo Então eu vou passar também Agora o batom Eu não tenho o mesmo que o dela Mas eu vou Na verdade Eu não tinha nada igual o dela, né? Eu tô aqui reproduzindo com o que eu tenho Então eu vou usar esse aqui Da Bella Acto Acho que é isso Bella Acto Que que eu acho que vai ficar o mais parecido possível Que eu consigo, né? Vou misturar com o Darling Da Yes Cosmetics Gente, eu acabei usando só o Darling Da Yes Cosmetics Eu achei que ele ficou mais parecido com o dela Pra finalizar, a última coisa que ela fez Foi iluminar o cantinho interno aqui do olho Ela usou Plastic Gloss da Bruna Tavares Eu tô doida querendo testar esse produto Parece ser muito legal Mas como eu não tenho Vou usar esse daqui Que eu acho que é um pouco parecido Na verdade, esse da Bruna Tavares É tipo um batom Que você também pode usar como sombra E esse aqui que eu vou usar É um iluminador líquido da NYX E aí eu vou aplicar ele aqui no cantinho Interno Terminei Bom, gente Então ficou assim a make Eu amei o resultado Não só pela maquiagem Mas o resultado de imitar a maquiagem dela Sabe? De pegar esse desafio todo aí E tentar reproduzir essa maquiagem dela pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado É, fica aí a dica também, né? De make pra vocês se inspirarem Porque eu acho que às vezes A gente sempre fica nas mesmas maquiagens A gente sempre fica no marrom No nude, né? Nessas cores mais óbvias Ou só num delineado de gatinho Numa sombra preta Então eu acho que vale super a pena A gente ousar nas cores sim Se você não quiser usar essas cores Você pode usar tons de azul, verde Que eu acho que fica bem bonito também É, e como o batom é mais neutro assim, né? Dá uma suavizada também Então eu espero que vocês tenham gostado Carol, espero que tenha conseguido reproduzir a sua maquiagem Espero que você tenha gostado também De fazer essa collab Porque eu amei Te desejo muito sucesso pro seu canal Eu te admiro muito Acho o seu trabalho incrível Então é isso, gente Um beijo Muito obrigada a você que assistiu até aqui Até amanhã E tchau!